Música Vocês então desviam dessas aranhas aí, que pelo que o Escavador falou eram muitas aranhas Eu pensei que eram 10 ou mais E vocês começam a, mais uma vez, a anoitecer Vocês já estão aí, mais ou menos, vocês já estão à noite do quinto dia E vocês começam a fazer a guarda de vocês Narcris, quando você está fazendo a sua ronda Você começa a se sentir um pouco mais cansado do que o normal Seus olhos começam a pesar assim, você começa a ter que fazer um esforço para ficar acordado Fala para mim um save de constituição Opa, ok, peraí Ah, mestre, eu só esqueci de avisar Mas vou avisar agora Toda vez que a gente estiver sem água no cantil Ou então a água for muito suspeita para retirar Eu casto create or destroy water Vou criar 10 galões de água ali para a gente, tá? Caraca Você faz uma vez isso É, uma vez por dia Uma vez por dia Não, não, tô falando Só um dia eu precisei É, só um dia você precisar fazer Porque se for não tomando do cantil normal, acabou Cara, não suspeita aí Vocês vem ali, eu pego minha lampadazinha e começo a encher os cantil de vocês Vocês ficam estranhando como sai tanta água É tipo um reagador, tá ligado? É, vou colocar aqui o seu cantil Toma aqui o seu cantil Um posto que ele é Beleza Marques Você tá ali se forçando para ficar acordado E Chega uma hora que Aparentemente esse peso, né Essa força que te puxa para dormir, assim Que te causa esse cansaço Você ouve um barulho Quando você Quando você se levanta para olhar na direção do barulho Cara, você percebe que É familiar Aquelas sombras que você começa a ver Você começa a ver Aqueles dois caras que você viu alguns dias atrás Eles são Mais uma vez Praticamente iguais a vocês Só que eles são manchados O que você faz? Só estão eles dois? A terceira pessoa não tá com eles não? Não Tá só eles dois Tudo bem Eles estão Posição ameaçadora Hostiço? Não Eles parecem estar de guarda Igual como você viu da outra vez Ok Eles estão Qual a distância deles pra mim? Uns 60 pés Qual a distância minha pro acampamento? Uns 15 no máximo Depende de você Não mais do que isso Ok Boa noite Meio que tomou uma postura ali Ereta ali Vendo eles O que vocês fazem aqui? Você vê que um deles dá um passo assim pra frente E ele fala Ele fala num Num idioma que você não ouvia Há muito tempo Eles começam a falar com você Em dracônico Uma voz um pouco mais gutural Vindo assim da garganta Com um certo sotaque E eles falam Por que? Por que você nos deixou morrer? Por que você nos abandonou? Ai, cara Cara Ele Eu meio surpreso Por ouvir Algo nesse idioma Algo Eu achava que Tava quase extinto Só eu falava E depois disso aí Eu Ele meio que Foi pro mundo da lua Mas você cobra a consciência Eu Eu não abandonei ninguém Pelo contrário Eu Nunca conheci As pessoas Meus pais Eu fui abandonado Você não tem Direito de falar isso Pra mim Você vê que O outro Esse que falou Deu um passo a frente O outro Dá um outro passo a frente Agora você olha Tipo Eles chegam Dez pés mais perto de você Você bate o olho Você sabe que eles são Lizard folks Iguais a você E os dois Começam a falar Sim Por que? Por que você nos abandonou? Por que você abandonou sua espécie? Por que você tem vergonha? Por que? Por que? Por que? Porque eles começam a repetir E quando você Tenta falar alguma coisa Você sente uma mão no seu ombro Quando você vira Você vê aquela Criatura de costas Que tava de costas Cara Ela deve ser Uns dois metros e meio De altura Mais ou menos Ela começa a te olhar De cima pra baixo Com aquela cabeça Assim Um pouco mais Agora que você tá vendo De perto Ela é bem diferente De você Porque Você tem uma cabeça Um pouco mais arredondada Um pouco mais Vamos dizer assim Comum Cara A cabeça dele Parece mesmo Mais de um De um jacaré Sabe? Aquele focinho alongado Mais achatado Assim Os olhos um pouco Na lateral da cabeça Aquela cabeça Completamente branca Estouando de todo O corpo manchado E ele fala Por que? Por que você nos abandonou? Por que você tem vergonha? Tipo Ele abre a boca Como se fosse pra te morder E cara Quando ele Vai te morder assim E você Dá aquela acordada Igual quando você tá Cochilando assim Que você acha que tá caindo Sabe? E aí você acorda Com aquele susto Cara Quando você olha A barraca tá brilhando Uma longe de dentro Pra fora A minha? A que eu tô? Não A da Eternal A da Eternal? Cara Primeiro Eu acordo com Tomando um susto ali Respirando forte E tipo Olhando pra Barraca da Eternal Eu vou me aproximar E Primeiro eu falo Senhorita Eternal Tá tudo bem aí? Você só ouve um Não Não Por favor Mãe Mãe Caralho É a voz da Eternal? É a voz da Eternal Tá tendo um pesadelo Eu abro um pouco a barraca Só tipo Não abro completamente É só pra eu Ver um pouco Do que tá acontecendo lá dentro Cara Quando você abre a porta Você percebe que dessa vez Ela tá lá No chão E uma luz Tá emanando De uma Da tatuagem Do rosto dela Eu vou mostrar o Handout aqui de novo Ela tem uma Tatuagem que vai ali Do meio da testa Até quase o início Do lábio superior Você percebe que isso Tá brilhando Isso é a fonte do brilho E ela tá girando De um lado pro outro Assim Não Não Mãe Mãe Cadê você Não 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 Ela parece que tá sentindo dor Alguma dor física Cara Talvez É como eu falei Ela tá girando ali De um lado pro outro Resmungando Ela não chega a falar muito alto Ela parece que tá assurrando Alguma coisa assim Cara Eu vou Eu primeiro vou tentar Entrar na Nessa Na tenda dela Na cabana Criei que a barreira Não tá lá Não Você entra normal Cara Eu vou Tipo Colocar a minha mão Encostar a minha mão No pé dela Quando Fazendo costas das mãos Pra ela não acordar Fala Serida eterna Você calma Quando você toca No pé dela Cara O pé dela tá gelado E ela continua Não Não Mãe Mãe Cadê você Cadê você Não Não Caralho Só deixa uma parodinha aqui Mestre Se o meu Deu uma magia Aqui pra resolver Isso aí Peraí o discórdio tá travando Deixa eu Resetar daqui Ok Acontece Ok Ok Problema paradinha aqui Eu tenho uma auturgia que eu consigo Aumentar a minha luz Ok Primeiro Eu começo Não gritar Mas tipo Falar um pouco mais alto Pra ver Chamando Desculpa Pires ali Pra acordarem Não uso Automaturgia É só mesmo Pra falar mais alto Pra Como Se eu morar Ele tem sono fraco Se ele vai acordar Os outros também Só pra Você vai falar de dentro Da barraca Eu Saio um pouco Pra fora Tipo Vejo que o pé dela Tá gelado Então Coloco o meu corpo Um pouco pra fora Tentando chamá-los Cara Eles acordam Eu Eu Primeiro Eu levanto ali Eu vou Meio que Um pouco rápido O que aconteceu Ela 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 tá Ela tá Gritando no nome da mãe As tatuagens Tá brilhando E Como você pode ver Ela Tá aqui na barraca Eu levanto e chego ali também O que foi? É Alguma coisa tá acontecendo com ela Eu vejo ela Se debatendo Uhum Pode falar Eu acho que ela tá tendo um sonho estranho Eu também Tive Algo passageiro Mas eu acho que Ela tá sendo muito afetada aqui Eu acho que ela tá tendo um pensadelo Só Mas é normal As tatuagens dela brilharem Por causa de um pensadelo Não só isso Ela Não tá na Paradinha Ela tá aqui na barraca Isso Algo estranho Vamos acordar Eu acho que não precisa disso Deixa eu discutir A questão é que Eu também O Algo Nessa Nessa área Fez com que Eu tivesse um leve Um leve lapso de sono E Eu também tive um Pesadelo Só que pareceu muito real Pareceu Real até demais Então Preocupação Que Se ela Nisso Ela não pode Isso afete ela De uma maneira pior Ô Mestre Eu consigo Castar suggestion Numa pessoa Dormindo? Não Fala que Precisa conseguir Me ouvir E entender Ela sabe Consegue me ouvir E ela sabe Me entender Depende do nível De um nível de sono Que ela tiver Alguém tem Acalmar a emoção Às vezes funciona Não tem Acalmar a emoção Já é outra Mas Sugestam Numa pessoa Dormindo Você não vai conseguir Não É Mestre Peludo Mestre De pesadil Peludo Demais Gol Se aproximar E ver se O que ela Vamos dizer Ela tá delirando Ele vai fazer Tipo aquele Tocar no curso E ver se Se tá descompassado Os batimentos Se tá acelerado Se tá normal Como é que tá Tá acelerado E quando você toca nela Você percebe Que ela tá um gelo Ela continua ali Mesmo vocês conversando Dentro da barraca dela Ali na portinha Ela continua De um lado pro outro Não Eu olho assim Um pouco pra cima Quero saber Mais ou menos Que horas são Sabe Cara Considerando Que era o turno Do Nartris Deve tá perto De amanhecer Eu vou olhar Pro Nartris Vou falar Do mesmo jeito Que você quebrou A barreira Você não consegue Tirar Alguma magia Que esteja Incomodando ela É Posso tentar Ah mestre Eu Normalmente Toco aqui Lá no pé dela E eu Tentar Dispelar Alguma coisa Que esteja acontecendo Você vai rolar E tem que tirar Dezenove Caramba Mó peludo Quando você Faz isso Que você Toca nela E você Tenta conjurar Essa magia Você vê Que quando Você conjura Essa magia Você faz Um save De destreza O que ela vai dar Na tua cara Cinco 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 Você falha Deixa eu só pegar o dano Caraca Dano Só pergunta Ele tá 1,5 Meta de mim Imagina Imagina que ele esteja Do lado dele Não Não Você não vê Da onde Vem Ele tá Do seu lado Sim Ele tá Do seu lado Sim Tipo Vou pensar No que fazer Vai 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 Cara Quando você Toca No pé Dela Que você Conjura A magia Quando você Fica na dúvida Se a magia Tá funcionando Ou não Funcionou Ou não Ela levanta Me solta E você vê Um fogo Saindo da mão Dela Assim Pegando Quase que Inteiramente Só você Você vê Aquele fogarelo Saúde Foi mal Saúde Você toma 14 de dano De fogo Interception Porra Interception Não tem que ser ataque Então é um ataque Não é um ataque Não Eles só tomam Dano É save Ah então Foda Save foi meu TTR É isso 14 de dano Meu amigo Pesado Ela acorda Soltando Esse fogo Nele E ela Para assim E vê todos Vocês Da cabana Dela Que 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 Vocês Tão Fazendo No meu Quarto Sai 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 Calme 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 Eu vou Ecoando Isso E agora Eu vou Castar O suggestion Beleza Eu vejo ali Que o É save De que Reesome É save De nada Ela só Faz Eu vejo ali Que o Meu Companheiro Lagarteano Está com Problemas Pegando fogo Ali Eu Você Tá Bem Eu vou Usar Lucky Para ela Ter Desvantagem Beleza Você Tá Bem Não Pode Fazer Isso Não 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 Ah que droga Percebe Deixa só Contar Desculpa Cara Eu não consegui Te defender Do foguinho Não Ela Quando Você Tenta Conjurar A magia Ali Ari Ela Tipo Se recolhe Assim Puxa Assim O joelho Abraça Assim Os joelhos O que você Pensa que está Fazendo Você Deveria Me proteger Porque você Tá Tentando Usar Uma magia Em mim O que Que você Quer Estou Tentando Fazer Você Se acalmar Apenas Me acalmar Como é Que eu Vou Me acalmar Vocês Estão Todos Dentro Do 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 Entraram Aqui Ninguém Deveria Conseguir Entrar Aqui Você Não Tinha Magia Nenhuma Aqui Tipo Eu Me levanto Ali Depois Tomar Fogarão Essa Bareda De fogo Então Eu Tava Na guarda E Quando Eu Na guarda E quando Eu olhei Para a sua Cabana Havia Uma Grande Uma Grande Luz Uma Minicidão De luz Correndo Aqui E Espalhando Eu Fui Ver O Que Estava Acontecendo E Ao Chegar Próximo Eu Nem Precisei Abrir A Sua Tenda Para Descobrir Que Você Estava Aqui A Sua Barreira Não Estava Não Estava Existindo Não Existia Mais E Você Estava Torcendo Girando Eu Pus Uma Para Outra Aqui Na Sua Cabana Enquanto Chamava Para Alguém Eu Decidi Acordar Para Porque Eu Acho Que Algo Que Essa Floresta Estava Dando Com A Gente Eu Também Senti Um Sonho Pesadelo Real Em casa Eu 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 Não Sei O Que Dizer Ela Vê Você Meio Chamus Cad Assim Eu Te Machuquei Se Te Machuquei Não Foi Minha Intenção Relaxa Relaxa O Sonho Pode Você Ter Se Acordada Do Nada Pode Ter Feito Isso Preocupe Porque O Sentimento Que Eu Tenho De Que Minha Mãe Está Nesse Castelo Vem Justamente Nesses Nesses Pesadelos Eu Pareço Que Eu Consigo Sentir A Presença Dela Falando Comigo Só Que Ela Parece Tão Distante Eu Não Consigo Alcançá-la Acho Que Estou No Caminho Certo E Mais Uma Vez Me Desculpe Se Te Machuquei Não Não Me Mas Contei Esses Sonhos Que Você Fala Que Você Vê Sua Mãe São Repentinos Acontecem Várias Vezes Frequentemente No Caso Depois Que Ela Desapareceu Eu Comecei A Ter Alguns Desses Sonhos Na maioria Das Vezes Pesadelos Mesmo Sempre Acordei Muito Mal Me Sentindo Estranha Mas Eles Não Eram Tão Frequentes Assim Desde que Eu Descobri Essa Informação De que Ela Estaria No Castelo Eu Comecei a ter Um pouco Mais Desses Desses Sonhos Mas Há quanto Tempo Ela Desapareceu Mesmo Ah Já deve Ter Alguns Alguns Anos Nunca Consegui Encontrá-la Essa é a primeira Pista Que eu tenho Realmente Palpável Dela Você Não tem Mais Ninguém Que possa Te ajudar Um Pai Um Irmão Meu Meu pai Supostamente Morreu Mesmo Não Acreditando Há muitos Indícios De que ele Realmente Está morto E Fora isso Não Eu não tenho Mais família Entendo Você é a sua Única família Então Por isso Não me importei Com dinheiro Contratar Alguém Que Me protegesse E me Levasse Eu Eu Comprei Isso Bom Lá Fora Faz algum Tempo Para Descansar Tente Voltar A dormir Mas Caso Ouviu Novamente Esse barulho Vamos tentar Acordar Você Novamente Tudo bem Eu Tentarei Me controlar Para não Machucar Você De novo Caso Isso Aconteça Ok Vai ser Bem Ela já Faz Assim Tá Pode Isso Pode Isso Pode Isso Eu Tava Do André Fora Da Barraca Eu Sente Isso Imagina que Eu acho que o Kinchin é muito alto Para poder entrar na barraca Suave Tá ligado Vocês não ficam em pé Na barraca Vocês vão Ajoelhadinho Assim Mas Ela vai Tipo Quando Quando o Narkri Sai Ela vai E fecha A barraca Eu imagino que Como é um Kingkuh E um Lizard Folk Os dois São baixinhos Saca Não Lizard Folk É alto É alto Não É um Kobold É um Lizard Folk Lizard Folk É altura De Draconato Sério 1.8 1.9 O Escavador Também não é baixo Mas também não é alto Tem 1.50 Então Pra mim você é baixo Cara Pra mim você é baixo Não Baixa é não Baixa é não 1.20 Ah não O anão mais alto Que tem 1.50 É um Halfling Ou um gnomo Que tem 1.0 Tá ligado Menos que 1.0 Halfling é 1.0 O gnomo é 1.0 Pra mim Tipo Pra mim É baixo 1.70 Já é baixo Que isso Concordo Plenamente Cara Eu sou alto Tem 1.80 E pouco Já 1.83 1.84 O que que vocês vão fazer Ela parece ter sossegado Ali na barraquinha dela Já saí Já fui dormindo O Escavador não é melhor Pra reconfortar com palavras Ele é Ele se absteia É o melhor sim Confia Cara Vendo ali Tipo O pessoal já tá Voltando a dormir Eu Vendo o Lizard Folk Ficando um pouco Preocupado Eu vou Vai me abster De dormir Já Considera que eu já dormi um pouco É a terceira ronda Eu já devia ter dormido umas 4 horas 6 não Foi o short 4 horas 4 horas Então Por enquanto Eu vou ficar só com isso Vou me abster um pouco De dormir Agora Eu vou ficar Acompanhando ele Nessa vigília Falta muito pra mim A vigília acabar Mestre Não Ainda mais agora Que vocês foram acordar Ela Conversaram Não sei o que Vocês veem que o sol Começa a querer nascer Assim E vocês já sabem Que tá na hora De chamar É o menino É de curta É de curta É de curta Ainda vou continuar Com o filme Não é de curta Não é de curta Droida com metal O que? WTF? Não é Não Tá errado Pode ser Ele é um droida solitário Pô Ele é um droida solitário Foi expulso do ciclo Já Sim Vocês 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 Começam a Terminar de Arrumar ali O Escavador Pra começar a ronda dele Amanhece O Escavador Conjura lá Suas frutinhas E vocês Tão prontos Pra sair Deixa eu recuperar Minha vida aqui Rápido Ele conjura de manhã Ou antes de dormir Ah Tudo faz Antes de dormir Pra acordar Com o Slot Acordava No caso Beleza Desperto Desperto Vocês Então Terminam ali O descanso De vocês Se preparam E vocês Partem Vocês começam Ali o sétimo dia E vocês Começam a perceber Que a vegetação Começa a mudar Vocês já estão Quase na metade Do caminho E vocês percebem Que agora Esse lugar Virou quase que Um pântano Não chega a ser Exatamente Um pântano Porque Vocês não tem Poças de água Coisas do tipo Mas cara A região Começou a ficar Lamacenta Começou a ficar Chato de andar Começou a ficar Turbioso É É A Eterno Começou a reclamar Ainda mais Tipo Porra Tá sujando Meu vestido Tá sujando Meu sapato Me carrega Tá ligado Ela começa A encher um pouco O saco Ali Sobe no ombro Do que enfim Cara Eu falo assim Se você quiser Que eu te carregue Tu vai me pagar o dobro Não Eu uso magia Mesmo Então se vira Prejuditação Limpa ali É Você vê que ela Dá um passo A roupa dela brilha Dá outro passo A roupa dela brilha Dá mais um passo A roupa E vocês vão Vendo na nossa região Lama santa Aí O que a gente tá tipo Não é possível Que ela é fresca A esse nível Velho E você ainda tem dúvida? Não Tipo assim Isso é na cabeça dele Sabe Ele não falou Não Mas A esse nível De não sujar o sapatinho Pro lama Caraca Escavador Hollow the 100 Eu aqui Sei tomar banho Com 50 dias Tá ligado? Ela fica reclamando Ele pegou A ordem do Discord De baixo pra cima Ele pegou A ordem dos turnos Foi de baixo pra cima Porque não saiu Nem um Saiu um 3 E um 2 É Eu peguei No 3 Já Que era Foi separado 29 29 Caras Vocês Enquanto estão andando aí Você percebe Escavador E o O O Narcris Ele falou pra vocês Como foi o pesadelo dele E você vê ao longe Mais uma vez Só que dessa vez Você vê um grupo De criaturas De novo Muito parecidas com o Narcris Com a pele manchada Um tom de verde Parecido Peções Parecidas Como escamas A A Altura Aparentemente Assim Alguns que você consegue ver O rosto Lembram um pouco O rosto Do Do Narcris E dessa Só que dessa vez É um grupo Eles parecem Estar caçando Alguma coisa Ou esperando Alguma coisa Acontecer Eu sou distante De vocês Faz o mesmo procedimento Daquela vez Na hora que eu avisto Eu peço Pra Para 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 Eu aponto O meu cajado Pra frente E falo Grupo Dele E eu aponto Pra ele Pro O Narcris O meu Grupo Lagarto Ah Pera Aí eu me aproximo Do Escavador Tentando ver Alguma coisa Que ele veio Tá vendo Você consegue Você consegue ver Ali Um Um Grupinho De uns Quinze Ou vinte Homens Lagarto Muito parecidos Com o que você Viu no seu sonho Que você Viu daquela Vez Mas dessa Vez Eles estão Eles não estão Tão bem armados Quanto da outra As armas Parecem mais primitivas Mas Ainda são De ossos Sim Tem um Outro Tem um Um pedaço De madeira Mas a maioria Parece ser De osso Mesmo Sim Eles ainda Têm aquelas Mesmas Manchas Sim Tá ouvindo Em nossa Direção Não Ok Cara Nunca vi Tantas Nunca vi Tantas Como eu Novamente Vem aquele Sentimento De querer Falar Mas Depois Do sonho Que o Max Teve Depois E ainda No locão No qual ele está Ele Prefiro não Ele Se está ali Com o grupo Assim Então Aparentemente É que tem Muita Muitos Jômen Lagartos Como eu Melhor Melhor A gente Ficar um Pouco A gente Ficar Mais Furtivo Do que Já estamos Imagina Ele só Falar Isso Assim Recua Recua E ele vai Fazendo O mesmo Conceimento Das Aurentes Aí Vai De novo Faz Um Três Agora Já Montou Rito Vai Cantar Rolando Diminindo Do sons E é isso Cara A mensagem do Tinchinho É ouvir o Escavador Cantando Quando ele vai fazer isso Beleza O Escavador Conjura a magia Ali E vocês começam A se afastar E mais uma vez Vocês saem Sem nenhum tipo De problema Mas dessa vez Como vocês já estão A certa distância Que vocês já estão Seguros A Eterno Vira pra vocês E fala assim Tem alguma coisa Errada Ninguém nos atacou Ainda Tem um mau Pressentimento Estamos na rota Correta Ela abre o mapa Assim Parece que sim Então tudo certo Vamos continuar Apenas Beleza Eu posso dar uma verificada Melhor Quando Nós vamos descansar Essa noite Vou tentar dar uma Ronda um pouco Mais Vamos dizer assim Fundo Para mim Tudo bem Fica à vontade Cara Vocês andam aí Mas o resto Desse dia Foi pela manhã Que aconteceu isso Vocês andam o resto Do dia E Chega a noite Vocês vão querer Fazer alguma coisa Em especial Como eu disse Eu vou Já que ela está Preocupada com isso Com uma coisa Realmente estranha Já que a gente está No território De Edilux Eu vou Meio que Procurar mais a fundo Sabe Eu vou Tentar investigar melhor Vou ver se tem realmente Mais criaturas por perto Sabe Tentar ir mais a fundo Do que eu fui Anteriormente Nas outras vezes Depois da noite passada Que ela teve Aquela pira louca Toda vez Que eu Pegar o turno Eu vou pegar Abrir a portinha Da barraca dela E ver se ela está lá Dormindo E passar a mão Assim para ver Se ela está lá Dentro do bagulho Certinho Eu também vou Observar em volta Eu estou fazendo A mesma coisa Do normal Só que Preciso mais atenção Para não cochilar E não ter Os sonhos que eu tive Beleza Vocês dois Abrem lá Vocês não veem Ela lá dentro Tem a barreira E Kenshin Pode fazer uma percepção Sim senhor Eu faço minha ronda normal Daí Uhum 16 Beleza Cara Você Você percebe Que aí Por ser um terreno Um pouco mais Lomacento É bem mais fácil De identificar Pegadas E coisas do tipo Cara Você percebe Que aí É milhões de vezes Mais movimentado Não parece ter nada Que possa prejudicar Vocês por enquanto Mas tem pegada De tudo quanto é tipo De criaturas humanoides Bestas Insetos Sabe Tipo Sapos Coisas Coisas assim Cobra Tudo que é tipo De rastro Mas eu não encontrei Nada Tipo Nenhum animal Nenhuma besta Nenhuma criatura Agressiva Torra astros Ou não Você encontrou Algumas coisas Assim Mas Assim Nada que Influenciasse Diretamente No que vocês estão fazendo Sabe Nem coisa Tentando Perseguindo Ou seguindo Vocês Nada disso Tudo bem Tipo Volta Um pouco No momento Vejo todo mundo Dormindo um pouco Começo a vasculhar Tipo Passando pelas Barracas Olhando assim De cima Pra ver se Tem alguma Cobra Perda Assim Pra espantar Sabe Algum Inseto Que pode Prejudicar A saúde Deles Uhum Vou dando uma olhada Assim Não quero ninguém Morrendo assim Aleatoriamente Beleza É bom É bom A noite A noite passa ali Todos vocês fazem a ronda E vocês começam O novo dia De vocês Mas De novo Um dia Relativamente tranquilo Que vocês Só Avançam Alguém vai querer Fazer alguma coisa Especial No caso Eu só explico Lá Pro pessoal Que Aparentemente Não tem Ninguém Signor Eles Tipo Tem algumas Criaturas Mas são Criaturas Pacíficas Entre aspas Nada que Se a gente Não incomodar Elas A gente Vai ser Incomodado Por elas Também Sabe Talvez Vocês Não passaram Perto Suficiente Também Tem isso Como eu Diz Se a gente Não incomodar Elas A gente Não vai ser Incomodado Por elas Quando Chega Essa Pergunta O escavador Olha na direção Do Nacris Do lagarto E pergunta Aponta Para ele Tribo Violeta Eu Acredito Que sim Pelo Pelo local Que a gente Está Eu não tive Muito contato Com Seu Josemir Rafa Não posso dizer Por todos Mas Apenas Pela Fama Da região É melhor Não se Envolver Ele Ele Só A balança Positivamente Para a cabeça Beleza Vocês Começam O nono dia Mais um dia De caminhada Alguém vai querer Fazer alguma coisa De especial Não Já passou Essa fase Mas Continua Mas Não Progrediu Vamos dizer Assim Então Está tudo bem Assim Ok Se eu ver Que eu estou Começando a ficar Muito irritado Com qualquer coisa Assim De novo Vou tentar Meditar Sabe Caso contrário Está tudo ok Até o momento Eu não vou Fazer isso Beleza Vocês Então Começam Andar Ali No décimo Dia E Enquanto Vocês Estão Andando Vocês Começam A ouvir Barulhos De trovões A Eterna Ela coloca A mão Na cabeça Ela fala Ai meu Deus Não é Possível Passa Algumas Diga Diga Eu olho Assim Pro Excavador Estamos Em tempo De chuva Excavador Excavador Ah Eu estava O Excavador Estava falando Mutado Ele está Indo Quase Watch Trace Falando Mutado Sabe Como é Tá ligado Tá ligado O Excavador Ele só Percebe o trovão Ele só tenta Ele só vai Tocar no chão Para ver se As graminhas Estão úmidas Porque O tempo Fica úmido Se vai chover Ele só vai Tipo Tentar Perceber Se está Úmido Ou seco Para ver se Vai chover Mas nada demais Para ele Porque floresta Tem trovão Que chove Para ele Nada demais Ele só vai Ele só vê isso Beleza Cara Ele fala Você percebe ali Que vai chover sim Ele aponta Para o céu E fala Água Imagina Devemos encontrar Um amigo Melhor Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu podia Abrigo Abrigo Que abrigo Onde é que a gente vai arrumar Abrigo aqui Olha sim Volta Tipo Existe As árvores são altas E tudo mais Ou tem muitas folhagens Não o suficiente Existe algum tipo de gruta Alguma coisa assim Uma mini caverna Que a gente pudesse usar Para poder passar a noite Ok Você vê que ela sai Meio revoltada Assim chutando Tipo A lama Porra Só faltava essa Só faltava chover Tinha que chover Daqui a pouco Ela chuta Aí ela Para assim Arregala o olho Como se tivesse chutado Alguma coisa Que Que não deveria Escavador Você rapidamente percebe Aí ela Tá meio paralisada Assim Ela com o pé Vai mexendo Assim Quando ela Mexe um pouco mais Assim Faz um pouquinho De força Assim Para levantar Você vê que Surge um braço Assim Ela dá um grito E ela tipo Dá uns Dois, três passos Para trás E foi Ela aponta ali Tem um corpo ali Que nojo Ela usa Aí o pé dela Brilha assim E fica limpo É um corpo Ou só um braço Não sei Vai lá olhar você Não, não Eu tô olhando Parece um braço Não, tipo Parece só um braço Ou parece que tem um corpo No braço Chegando perto Provavelmente Você vai chegar mais perto Para ver? Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou com quem Beleza Vocês vão lá Vocês vão lá Tem um braço E um corpo Mas o corpo parece Estar enterrado na lama Ok Talvez não devia se Não se perturbar O descanso dele Eu vou olhar em volta Tem alguma criatura Grande Algum bicho Qualquer coisa Na real Qualquer coisa Que se mexa Sem ser a gente Tem sim Quando vocês percebem Esse corpo Na direção Que vocês deveriam ir Vocês começam A perceber Os corpos Fazendo quase Um caminho Na mesma direção Que vocês estão indo Quando a Eterna Percebe isso Também Ela fala Ah não Tinha Tinha que ser No nosso caminho Tinha que ser Não podia ser Em outro caminho Tinha que ser Nesse aqui E eu vou mudar Vocês de mapa Ihhh Olha o combate É mais do que esperado E temos Aí Alip Você estava querendo combate Agora Alip Chegou no meu TPK Vocês chegam ali Eu esqueci de copiar O token de vocês Peraí Ih Tá aqui ó O inimigo Tô vendo aqui Esse bloco Não é Eu tô vendo aqui Tô vendo aqui Cês tão vendo Tudo isso dali Menos a parte Que tem o fogo Porque cês não conseguem ver Então o inimigo Tá aqui dentro do fogo Certeza Certeza Deve ter um Lagrão ali Tarrasque montado Num dragão Assim ó É um burrito Podem colocar vocês Até aqui ó Acho que a gente Tava aqui Até aqui Cês podem colocar Que foi um dos corpos Que vocês viram Certo Certo Quando Quando ela Quando ela fala isso Tipo Vocês conseguem ver Claramente Principalmente Essas duas criaturas Uma Vocês veem Ela parece Estar realmente Comendo o corpo Uma criatura Com uma carapaça Assim Claramente um inseto Com as patas Grandes E o outro Vocês veem Tipo Claramente Um pernilongo Super mega Ultra Desenvolvida Ela tá Com esse bico Enfiado Assim no corpo E parece que ela tá fazendo Um movimento De De que tá sugando Aquele corpo E a bunda dela Vai crescendo Um pouquinho Assim Vendo essas criaturas ali Eu posso presumir Que esses corpos São recentes É subida Pra cá E pra cá Né É É desfiladeira É Você Você Percebe Que Nem todos Tem alguns Que são recentes Mas tem outros Que já estão Meio acabados Aí Ok Esse aqui Que a gente tá É recente Ou acabado Já Esse daí Que vocês estão Tá bem Acabado Já Tá bem Pod Quando vocês Começam Quando vocês Começam A se aproximar Principalmente Por conta Da Principalmente Por conta Da Do barulho Das armaduras Ali Caras Vocês percebem Que instantaneamente Aqueles bichos Levantam a cabeça Assim pra vocês A Eterno Faz um face Palme E ela Fala assim Se virem Se virem E pode rolar a iniciativa Eu pensei que ela ia falar Rola a iniciativa Ok Agora vocês Aula a iniciativa Eu vou ficar sentado Aqui atrás Limpando minhas botas Exatamente Paguei Paguei vocês Pra isso Onde E essa garota Como é que tira Essa parada Aí Do Nossa 4 Tira o que? Essa parada Do dividir Bagulhete A iniciativa Vou testar Vai na ficha Não Mas em NPC Vai na ficha Já tô Do NPC Deve ter lá Adicionar tiebreaker Pra iniciativa Deve ter lá Essa opção Eu tô procurando Tiebreaker Se não Deixa É feio Poxa Já te dei controle Da ficha Do Quando você me escreve No privado Mais pra baixo Onde você quer Fica Meu Deus Minha iniciativa Do bicho Ah achei 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 Tristeza E eu Eu tirei 10 Também Achei Achei Amém Eu tirei 3 Mas eu tirei 4 Mas minha iniciativa Eu fiz simplesmente Apagada Ali A minha destreza É 14 O bicho é maior 10 do além O bicho tem certinho 15 né Ok Meu token Foi apagado Eu tenho 14 Ah então Ele tem 15 É óbvio É óbvio Felipe que fez Agora eu tenho 13 Agora fica com 4 De novo O meu token sumiu Ué velho Já conseguiu Segui Valeu Suas dicas foram Um pouco antes Eu token Não quer aparecer Na 3rd Já coloquei Sua ordem Não quer aparecer Foi 4 Foi 4 4 4 4 Se dera fosse 3 Foi 4 Então vamos lá Deixa eu ver aqui Cadê o bicho Destreza Destreza É ele vai começar Ele tem 17 De destreza E mais 2 Ah tem mais 3 É o outro É o outro Beleza Peraí Não Peraí A iniciativa do Escavador Não foi Ué Vocês devem ter rolado Antes de eu ter aberto É o Escavador Tirou 13 Como é 13 É agora foi 22 Você não tá indo Pra turn de order Não Também não sei Declare Agora tô Tô lá embaixo Tô o último Da turn de order Pra mim Você não tá Na turn de order Você excluiu Ele agora Ele tá valendo Você tirou Não Eu não tirei Eu não mexi Na turn de order Ele tá Peraí O roving Tá bugado Véio Bota na mão Então Bota o token Aí Pronto Botei aqui 13 13 Agora Ajeita Você que começa Vai lá Eu vou olhar Pro Escavador E falar Escavador Você consegue Fazer aquele Mesma coisa De antes O Escavador Ele Acho que Conseguimos Passar Sem lutar Ele só fala Assim Escavador Ideia Escavador Ideia Recua Recua Ele só vai Dando um pouquinho De passo Pra trás Enquanto isso Ele Aponta Bastante Pra frente Porque esses bichos Já viram a gente Certo? Já Ele Só vai Murmurando assim Escavador Escavador Noite Vai Falando isso Ele Falando assim Escavador Bicho Escavador Bicho Já sabe Que vem O famoso Slap Não Mas Tem mais de 50 de vida A cada V Conjure Conjurei 5 e 3 4 Vacas Isso Caraca Foi 9 5 8 8 8 9 8 Vai Conjurar O que? Possivelmente Algum bicho Desse Terreno Se puder Ser qualquer Um Se tiver Que rolar Rola Rola aí Escolhe aí Não escolhe Essa porra Eu nem sei Fala aí Eu nem sei Quanto é que tem É um quarto Deixa eu botar aqui Um quarto Pronto É um quartão Giant Poison Snake Pode ser E aí Oito bichinhos Desse aí Beleza Oito Não Seja Agora você vê A estratégia De jogar de droida Você Conjura 500 500 Mops Relaxa Que eu não sou Do pastor Não Não sou Do pastor Não Eu pensando Aqui Pode deixar Os bichos Bufados Depois do que Eu vou Virar bicho Por que? Eu posso Primeiro ele conjura Os bichos Depois ele vira O bicho Então Faz sentido Eu não sou De virar bicho Não Mas pode Posso Mas eu não sou Você já é um bicho Puxa Já Liberei pra você Após um sneak Vai puxando Você já é um bichão Cara Rola a iniciativa Deles logo aí Ok E aí Quando ele faz isso Ele fala assim Recua Recua E aí Vocês entendem o que Quiserem disso aí Rola a iniciativa logo Coxa Pra saber se eles vão agir Antes ou depois Caraca Faltam três 17 Faltam o que vem É Como o negócio De leap Tá setado Pra rolar A vida Elas vão ter Onze de vida Que é a vida média Beleza Beleza É porque eu acho Que cada um É capaz de cada um Tem um HP Beleza Só o turno que vem É a vez do bicho Vocês veem que ele tava Com esse corpo na mão Assim Mordendo E Ele olha assim Vê que vocês estão ali Ele vê aquele monte De cobra na frente dele E não pensa duas vezes Ele levanta duas patas Assim E dá uma patada Em cada cobra Pegou os dois Doze e vinte e três Matou duas Não Pode não matar Não As duas estão vivas Ou foi as duas em uma Não Ele bateu em duas Cobras diferentes Eu tô botando aqui As que já tomaram dano Tá vendo Uma de onze E a outra Vou botar cinco de onze O resto tá full Ah Ai e Nárquez Vocês podem decidir Quem vai na frente Pode ir Nárquez Ok Qual é Ok Peraí A distância do Coxa Ou de distância Dos outros dois ali Dos parceiros Meia distância pra eles Deixa eu ver Só a distância pra coxa Vinte e cinco pés E pros outros dez A menina ali Ela tá onde? Ela tá lá Atrás do Do escavador Ok Então O que o Nárquez faz Ele apenas Começa a falar Em dracônico Fala algumas Palavras estranhas E Vocês Praticamente Nunca ouviram falar Antes E Vocês sentem Corpos Abençoados Protegidos E Uma eficiência maior Eu conferi ali Um blast Um blast Segundo ali Pra pegar Na S4 E Vamos recuar Mais Só pra Garantir Aí eu vou Andar ali pra trás Eu vou andar Quinze feet Pra Não Não Eu vou andar Obrigado Beleza Beleza Mais alguma coisa Estou com o Basta Beleza Ari A Miriam Tá no meu Ombro Se eu andar Ela anda Junto Beleza Então Eu vou Andar Aqui 25 feet E Vou olhar Pro Escavador E vou Falar Escavador Se você Conseguir Fazer Todo mundo Não fazer Barulho Eu consigo Deixar A gente Invisível A gente Pode Só passar Por eles Ai Deus O que Você Acha Você Vê Que A A Eterna Ela grita De lá Esse É o Único Caminho Temos Que Passar Por Aqui Façam O que Eu Paguei Vocês Pra Fazer E Mata Esses Bichos Ela Falou Que É o Único Caminho Escavador Fala Escavador Ataca Já Dá Mais emoção Mas Ok Eu Vou Olhar Ali Pro Bicho 60 Feito Certinho Eldritch Blast Dois Sai Nele Vai Lá E Saiu Errado Tem Que Matar Atarx Sim Sim Tem Que Vamos Dar Na Ficha De Stock Carte Com Ataque Sim Tô Tô Mandando Aqui Puts Agora Não sei Se já Tá Feito Ou Não 19 20 Pega Pega Os Dois Tá Sem Dado De Dano De Um Um De 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 Rolou dois de dez na mão logo Aí ó, dezesseis Boa Você vê que essas duas porradas Bate nele, ele sente um pouco assim Mas ele continua de pé Eu queria fazer do jeito mais divertido Mas vocês são chatos E encerro meu turno ali Ela vai Na ação dela Deixa eu ver a ficha dela Que eu tenho que decorar essa ficha aqui Ela vai voar ali Quarenta fites E vai ficar Vou vir até aqui Tá, aqui vai ficar até ali Então eu vou deixar ela aqui Ela voa até ali E a ação dela é Se o bicho passar por ela Ela vai dar de ó Ela vai ficar com a ação preparada Pra bater na real Beleza Cara, vocês estão aí Vocês ouvem a Eterna falando isso Que esse é o único caminho Mas vocês começam a ouvir um barulho Um barulho de uma criatura grande E se movimentando Eles começam a ouvir Patas assim Se arrastando Nesses pedregulhos Mas vocês ainda não sabem Onde essa criatura tá vindo Deixa eu só conferir O movimento da Ok Deixa eu ver só Se eu andei quarenta Ou andei a mais Por que meu token é menor Que o normal? Ah, porque Lipe Não coloca a grid Lá na porra do mapa inicial Então Agora que eu vi o outro A maioria vai ser Vocês conseguem ver Uma criatura Vindo Gigantesca Daqui de cima E caindo aqui No meio dessas cobras Ah lá, sabia Cara, vocês veem Uma puta sintopéia Gigantesca Só que diferente De uma sintopéia normal Parece que Cada pata dessa Consegue Cravar em vocês Ainda mais pela diferença De tamanho Se encontrar um grande ferrão Que ela tem ali Na parte Final do corpo dela Ela vê aquelas cobras Claramente Ela tá super agressiva E ela vai dar Dois ataques Ela dá Uma mordida Errou Beleza E agora Ela vai dar Uma ferroada Crítico Vai matar A Ary Quando vê o bichão Chegando Ela fala Viu? Se fosse no invisível Não ia acontecer isso Tá vivo Só aponta Se você atacou Cobra Cobra Você atacou É Coxa Tem que fazer Um save de com DC13 Senão vai tomar Poison a mais Não Ela bateu Primeiro Nessa daqui Que não pegou E nessa daqui Beleza Passou Ela dá Uma ferroada Nessa daqui É Giant Poison Snake Não tem nada Uma nove de dano É a outra cobra Que tem É aquele bicho ali Você vê que ele começa A bater as asas dele Ele parece Tem um pouco de dificuldade Porque tá chovendo Mas ainda assim Ele começa a bater as asas ali Ele começa a voar E Ele consegue Passar por todos ali Pelas aquelas cobras voando E Kinshin Ele vai Ele cola ali em você Ele vai tentar te dar Uma Uma agarradinha E uma E uma beliscadinha Uma mordidinha Com aquela Com aquele negócio Dele ali E Vamos ver Deixa eu ver Não é terro Difícil pra ela Ela tá voando É exato Mordida Pega Dezoito Tristeza Oh Não saiu Foi três Um mais dois Saiu Não 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 saiu O texto Ah Agora Eu tô Deve ter Pronto Como você falhou Ela Cara Quando ela dá Essa bicada em você Assim Cara Você sente Esse Nariz dela Perfurando Assim um pouco Seu ombro E você percebe Que ela Prende As patas Dela ali Em você E ela parece Tá grudada Em você Ali agora E Você ainda Toma Um apertãozinho Ali das garras 16 Nossa Na lata Mais 4 De dano Você toma 7 de dano Total Não É isso Eu não entendi Ela dá 5 De dano E recupera 20 De vida Não Ela Ela vai Ficar sugando Vida dela Quando ela sugar 20 de vida Aí ela Se desprende Ah Peraí Ela já se prendeu em mim Por ter me acertado E é isso aí Sim Ela tá presa em você Tem que fazer um teste No final do meu turno Pra poder sair Ou tem que usar minha ação Pra poder sair Tem que usar a sua ação Pra tentar sair Nossa Que pesado Que peludo Mano Sacanagem Mano É muito peludade isso Muita peludade Pô Falei que era um pernilongo gigante Tomou o dano Meu amigo Ficou preso Ele vai ficar te sugando É o pernilongo gigante Mas não dava direito Ficar me sugando Assim do nada Parece até o povo de Brasília Vai lá Quintinho É você Pensando Calma Nossa Nossa senhora Esse mestre Muito peludo Não deixa nem eu pensar Por que que tem uma cobra aqui? Essa cobra Que eu vou rodar a iniciativa Você tá me esperando aí Pra Botar o docente Porque essa aí Eu não apago E não tem problema Ah tá Essa aqui Essa aqui Calma Deixa eu só Tá Eu toco com desvantagem Se eu ficar Assim nela Ou não Nem rola Como assim Tipo Ela tá com desvantagem Quando ela tá grudada em mim Ou não 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 Só se for A distância Só a distância? Não Só a distância Beleza Ah velho Bora Ah tá Calma Cara Eu vou puxar ali Minha katana Foda-se Vai bora Vou atacar Meu Vai lá Bate aí Melhor defesa É um ataque Vou puxar a minha katana Ali Eu vejo que a criatura Tá me sugando Vou Tentar meio que Quebrar o brico dela Com a minha katana Ali Ou meio que Machucar ela o suficiente Pra ela tentar se afastar De mim Vou pegar ali Com minhas Duas mãos Saca? A melhor forma que eu consigo Eu tento atacar ela Boa Ok E Ah Tem esse dano aí Mais Um D6 Do meu negócio Lá que Deram a foca de dois gumes Pra mim Então vai Puta o que teve Boa Doze de dano Você dá uma Rebocada nela ali Ela sente Ela se balança ali Mas Ela ainda continua Ainda continua de pé Não Suave Sabe Isso Eu preparo meu Segundo ataque Pra poder tentar Derrubar ela o mais rápido possível Ou pelo menos Fazer com que ela não chegue Tão facilmente Dos meus aliados Eu vou cortar Pelo menos uma parte Da asa dela em si Beleza Pode rolar o dano Dezessete Pega Boa Você vê que ela Tá Nas últimas já Você vê que você acerta Essas duas porradas nela Ela fica Batendo as asas ali Falando assim Espera meu turno Que eu vou recuperar Essa vida toda Sacana É? Brincade Aqui ou seja Beleza Vai lá Você cai agora Toma aí Mais uma vez Vou pegar minha katana ali Brindir contra ela Pra tentar finalizar Você aí pega? Cara Doze não pega Doze não pega Nossa Por pouco Mas não pega Esqueci de usar uma coisa Ah foda-se Agora já foi Agora já foi A gente sabe Treze pega? Cara Treze Treze pega Caraca Caraca Na lata Na lata Sobe Eu vejo ali Tipo assim Eu tentei acertar Em um lugar ali Que a carapaça dela Era muito Ela tem uma carapaçazinha Eu imagino Eu vejo ali Que a carapaça dela É muito dura Eu não consigo Eu olho pra aquela bunda Vermelha Eu pego minha espada Eu simplesmente Corto ela ali no meio E eu vejo um monte de sangue Caindo E derramando no chão A mosca parando De voar na minha Ok A caramba no chão De qualquer forma A mosca parando Tipo De bater as asas E caindo no chão Em si Eu simplesmente Tiro o bico dela Do meu braço Ou de qualquer lugar Que ela tenha ferido ali Saca? Jogo no chão ali Eu já me preparo Pra poder ir pra cima Dessas outras criaturas Você sabe que se você Coçar Vai ficar um caroçom Coçar pra que? Mano Se eu sou samurai Eu levo a facada E eu não coço Beleza Mais alguma coisa? Não sei se eu vou pra frente Não sei se eu fico parado Vai pra frente Fico aqui No caso eu vou Fazer o seguinte Vou Vou chegar até aqui Eu não vou mais do que isso Vou andando Sabe? Tá de boa Tipo assim Eu vou fazer o seguinte coisa Parece que eu já tô Começando a embainhar Minha Katana Pra poder pegar Alguma coisa Que é maior Nas minhas costas Saca? Pode não Há vantagem de batalha Pelo menos Beleza Mais alguma coisa? Não É Escavador É tu É as cobras As cobras O escavador Vai falar Pra elas Protege o grupo Protege o grupo Então As cobras Essa aqui Tá lá em cima Então As cobras Elas tem 15 Não é 17 Acho É 17 Três Fecham aqui Essa vem pra cá Vem pra isso Elas vão encurralar Beleza Elas andam E vai ser Um, dois, três, quatro, cinco Na centopeia Um, dois, três No bichão Beleza Rola aí Os cinco primeiros Na centopeia E os três últimos Na bicho Centopeia Centopeia Vou rolar tudo Rola tudo Quatro Cinco Pegou tudo Ficou cinco Na centopeia Beleza Deixa eu ver aqui Pegou tudo Ah, moleque Beleza Faz Cinco saves De conta É poison? É Ela não toma poison Beleza Por isso que eu olhei a criatura Né, safado É eu Meta Mestre Eu separei os monstros Você ainda era a Bárbaro Sete Eu nunca fui Bárbaro A Bárbaro A Bárbaro Quinze Quinze Vinte 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 Oito Vinte e oito Trinta e seis Trinta e seis Você vê que você dá uma baqueada nela ali Mas ela ainda tá Querendo devorar esses bichos Tudo aí E agora Traço, traço, traço Os três ataques no mosquitão Vai lá Pega dois, né? Pega dois O louco e o noco Se for imune ou não Aí eu vou despegar Deixa eu ver aqui Poes ou não? Save de com, né? É Então dois saves de com Dois saves de com cd11 Passou Toma metade Então vou rolar seis d6 Toma metade desse dano Não, não é o nove e o seis que já tá ali? Não tem o três d6 Ah, já tem lá É verdade, já tá lá Toma Dez Quatro e três Toma sete Dez mais dez é vinte É vinte Vinte no total Beleza Você vê que dá uma baqueada nela ali Ela sente o golpe Mas ela ainda tá de pé Beleza Agora é o Escavador Agora é o Escavador Vai lá O Escavador Aquela Ele fez um Save de com Aquilo ali Ele sabe porque ele tá Se curando uma magia De concentração Então ele sabe que às vezes Ele tem que manter o pensamento dele firme Era relacionado a isso ou não? Como assim? O Save de com O que ele fez Era Tinha a possibilidade de afetar E ele perder a magia? Mas você não fez Save de com não Ele fez Você falou pra fazer Save de com Eu fiz sim Você falou Se faz Save de com Você dê 13 Eu fiz Tirei 16 É A Eu falei A cobra Não você Mas tudo bem Aí você falou Faz Save de com Pensei que era pra mim Tudo que eu fiz aqui Tá ligado? Não Pó Foi a cobra Ele batando a cobra Tá tralando Ah Falei Faz Save de com Aí Pensei que não Tudo que eu rolei Eu tô tentando Você O da cobra Seria 11 Ela teria falhado Não ia fazer diferença Ela é imune Ela é imune Após A cobra não é não A cobra não é não A cobra tomada Depois eu sim Tá Então rola um ataque Que ela tem desvantagem Nos ataques dela Porque ela tá envenenada Beleza Pegou ainda Pronto Pegou igual Marca que essa última Aqui tá envenenada Bota uma bolinha verde Nela Beleza A bolinha verde Aqui de baixo É de cá Eu não consigo marcar Mas é isso A bolinha eu não consigo botar Não consigo botar nada Aí ó Eu coloquei Cobras que veneram Ficando envenenadas Beleza Então O escavador No torno dele Ele só vai Ele fala assim Escavador Escavador Ele vai girando O seu O seu Cajado Na sua mão Enquanto ele gira Ele vai soltando Como se fossem Pequenas folhas No ar Essas folhas Começam a girar Em seu Torço Formando uma Constelação Eu estou Ação bônus Tô na forma Do cálice Cálice Beleza É o texto todo aqui Mas é importante A forma do cálice E com a ação O escavador Vai apontar Na Na direção Da Do bicho Lá atrás mesmo Daquele outro mosquito Porque ele Pensa que é mais fraco Então é melhor acabar logo E uma aura De energia Sai dele E vai direção A criatura Guardian Boat Bate aí Vou usar o slot Lá do Do clérigo Do coisa Guardian Boat Você não vai usar o slot É Vou usar um dos recursos Lá Pegou Pode rolar o ganho 14 Cara Você vê que ele Começa a ficar bem Mal ali Mas ele ainda está de pé Mas você vê que ele está Já cambaleando O escavador Já foi cabrando Escavador Escavador E passou por Beleza Escavador Sou eu não É a criatura rosa É Beleza É a vez desse bicho Ele vê que ele Começa a ficar bem mal Ele vai bater Nas duas cobras Que ele já bateu antes Uma que não pegou E uma que pegou Na verdade as duas Pegou as duas Só rolar o dano Pegou as duas É que o dano Foi baixo nas duas Tanto que Uma está com 5 E a outra está com 1 de vida Derrubou as duas Tanto faz a onda Beleza Aqui Apaguei já Você vê que ele Passa aqui E dá a volta Narcris É você Ah Posso dar o ADO É ação preparada No caso Não é ADO Que ADO Não é ADO É ação preparada Que estava meu Meu imp O encontrar familiar Você não consegue atacar não Você tem que gastar Só um dos seus ataques Para bater com ele Mas ela tem um ataque próprio Não Mas você está confundindo A ficha do imp Com a ficha do encontrar familiar Mas ele fala É só ajuda Que pode fazer Ah É só ajuda É porque a ficha Você pega a ficha Do encontrar familiar É que eu peguei O negócio aqui Mas é só nação bônus É São bônus Tu bate Ah é Errei Errei Pariu bônus Pra que tudo isso Eu sou nível 5 Véi Não é isso Ele passa Passou Mais alguma coisa? O louco de modificador É mais 12 Que isso Caralho Ari Ari é você Só assim Para eu passar Nos saves Beleza A Ari Na ação dela Ela vai Mandar Dois Address Blast Não tem No Rosinha Na verdade Primeiro é com vantagem Ah O Rosinha? Por causa É por causa do Guardian Bolt O primeiro ataca Você não mandou o Guardian Bolt No Não Foi no Rosinha Beleza O primeiro pegou Rola o segundo Então beleza Preferia ser em vantagem 14 pega mestre Deixa eu ver 14 pega Beleza Os Address Blast Olha 8 Já Já descreve aí Que ela morre Beleza Eu mando os dois Address Blast Ali Sai da ponta Dos meus dedos E você vê O bicho Começa A ser esmagado Parece De dentro Para fora Até o momento Que começa a explodir As vísceras dele Ali Da parte Do peito Dele Para frente Ele explode Cair ali Nas cobras As cobras Começam a derreter Ali com ácido Justo Justo Mais alguma coisa Só Nossa Só isso Com a ação bônus A mídia bate ali No bicho Que dá Beleza Confirma a morte Confirma Está morto Mestre Com a ação dela Então O que ela vai fazer É olhar ali Para o Nosso companheiro E vai Dar ajuda Para ele Ela vai voar Aqui na cara Do bicho Vai aparecer E vai começar A distrair Ele Dando ajuda Ali para o Nosso amigo Espadachim Beleza É a vez dela Você vê Que dessa vez Ela parece Colocar todas as patas No chão Assim Ela dá um movimento Para trás Vocês começam A ouvir um Brl Brl E ela Dá uma Cuspida Em vocês Em vocês Qual cone Deixa eu só ver aqui Não é cone não É linha Trinta pés Então acho que vai pegar Até A E o Não alcança não Não alcança não Trinta pés Está muito longe Está cinquenta Muito longe Pega uma cobra Ou É isso É dez pés É Vai pegar duas cobras E o quinto Duas cobras E o cara É dez pés Dez pés Não pega não Calma aí Não pô Dez pés de largura Trinta pés de comprimento Ah tá Sei o vídeo De certeza Não preciso nem rolar Eu já morri Dois cobras 27 Beleza Duas cobras morrem Eu preciso então Faz aí Incrível 13 Vamos ver Incrível 13 Boa Passou Você vai tomar metade Você vai tomar 13 de dano É essa né E ela cospa assim Quando ela cospa Na direção de vocês Parece que vocês estão Vocês sentem um cheiro assim De líquido estomacal Instantaneamente as cobras Começam a derreter Kinshin você sente Que se aquilo Se você não tivesse Uma agilidade rápida Pra esquivar um pouco Assim da Daquele negócio Em cheio Cara Você Você também Ia ter uma Ia ser derretido Ali junto E já é você mesmo Agora Ok Vantagem Obrigado É só no primeiro Só no primeiro É só no primeiro 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 ataque Sem problema Cara Aproveitando o embalo Ali de que eu desviei Eu consigo Fazer um movimento Rápido até Eu já puxo Minha Glyve Tiro a paradinha Que fica Meio que tampando A lâmina Pra ela não cortar Nada acidentalmente Sabe Nesse embalo Eu giro E já ataco Minha Glyve E rodando Na criatura Nossa Eu pensei Que tinha gritado Quentou Não Faltou um Pra eu gritar Mas foi no negócio É Cadê o champion Por que que não é champion É Eu não sou champion Eu quero Eu prefiro samurai É mais divertido Beleza E Eu vou usar Espírito de guerreiro Pra poder ganhar vantagem Nesse segundo ataque E ganhar 5 pontos De vida temporário Pode ajudar bastante Pode mesmo E era pra eu ter usado Na última vez Mas Tudo bem Acontece Vai lá Não Você matou igual Olha o crítico Nossa Caralho Cara que horrível Mano que horrível Cara Beleza Eu tento Tipo Depois dessa girada Que eu dei ali Eu perco um pouco Do equilíbrio E uma coisa Que o champion Tem ciência E ainda não se acostumou Completamente É que devido A última fratura Que ele teve no braço Naquela batalha Em si Segurar armas Muito pesadas Como a Glyve Às vezes faz com que Doa bastante Você gritando Com que ele Erre O ataque em si Sabe Foi o que aconteceu É uma Glyve Você escreveu Galive Nossa Que raiva Você bate ali Você acerta A carapaça Da criatura E aí você percebe Que esse segundo ataque Não surtiu Tanto efeito Cobrinhas Ah Repetir a barreira Quatro ataques Let's go Um Dois Três Errou o nome É por isso que errou Pegou dois Pegou dois Treze Eu vi que ela já tá Mais pra lá Do que pra cá Mas ela ainda tá Tentando ficar de pé Ali Porque vocês são A pé de todos O escavador é tu O escavador Ele só vai dar Um espaço Ah Continua aqui mesmo Ele só Novamente Faz aquele brilho Na sua mão E mais uma esfera É disparada Na direção da criatura Um de três agora Vai lá Pegou Pegou Quinze de dano Cara Você vê que Essa porrada aí Foi quase que Mais alguma coisinha E ela vai Vai explodir E o escavador Continua cantar Holanda A música dele Que é o próprio O nome dele Narcris É você Você viu ali Que aquela criatura Já tá bem mais pra lá Do que pra cá Ela cuspiu Um ácido ali Que quase pegou em você Narcris ali Não confiando mais No barulhinho ali Do sino Da Catredal Ele agora Convoca As chamas Celestiais E do céu Abra um círculo mágico Cai num pequeno fogo Sobre essa criatura Sacra de Flame Save de Dex Mestre Eu confio que ela vai passar Na resistência menor Ah moleque Passou Passou Quatro passas Quatro passas Eu confio Caraca Que CD baixa Você viu Nerfadinho Foi exato Na régua Ah não Esqueci o bônus Aqui CD quanto? 15 Ele tem mais 11 Aqui Coincidência É mais 11 Que bom que ela tem 2 no dado Então dá 13 É mais 11 dá 13 Mas se aí o 2 é errado ali Então fica 15 certinho Então Ah Coincidência Pode ser que mate 5 de 2 Cara Descreve aí É o suficiente Caralho Meu amigo Ela tava exatamente com 5 Protagonismo Não Eu 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 não mágica saindo do círculo, cai sobre esse verme queimando completamente o que elas chamam que não realmente queima com fogo não é aquecida mas é algo algo divino, um puro celestial alguma coisa assim beleza quando vocês terminam ali com aquelas criaturas a Eterno, ela vem correndo ela fala eu me lembro um pouco das histórias que eu vi desse lugar, vamos correndo rápido vamos sair daqui o mais rápido que a gente puder e aí vocês começam a se afastar dessa região e vocês sabem agora um dos problemas dessa região que são esses insetos gigantescos, quando vocês estão passando ali, vocês conseguem ver cara, um monte de corpos literalmente empilhados ali, vários com grande parte do corpo dissolvido por conta do ácido dessa criatura e vocês sabem que apesar de não ter sido a intenção de vocês vocês podem ter ajudado muitas criaturas e muitas pessoas que tenham que passar por isso e aí